Muito bom. Então vamos chegar na RFLM. Como surgiu a ideia e a concretização desse sonho? Então havia essa necessidade de mudar. E no perfil que nós trabalhamos, não há nada na nossa região de Guarulhos, até o que a gente chama de Alto Tietê, a gente não vê nada parecido com o que a gente faz. Então surgiu essa ideia. Então eu voltei, eu fui fazer uma segunda... Voltei a estudar, fui fazer uma especialização em tradução, interpretação. E nessa parada que eu tive que dar em São Paulo, eu já comecei a minha mudança. E aí em 2007 veio a RFLM. Mas ainda não dentro desse conceito que ela tem hoje, mas nos primeiros passos dela. E quais são esses serviços que a RFLM presta? Hoje nós temos um serviço de consultoria. Então, por exemplo, uma empresa não tem política de idiomas. Nós ajudamos a montar a política de idiomas, elencar as pessoas que precisam de um segundo idioma. Qual o segundo idioma? Qual o nível que ele precisa? Qual o tempo de investimento? O que se espera? Como a gente vai avaliar ao longo do tempo? Ou seja, a gente faz toda uma preparação e o gerenciamento de um programa de idiomas dentro de uma empresa. Se a empresa já tem, a gente monta os controles, as avaliações e os pontos, o que a gente chama de checkpoints, os pontos que nós vamos checar se essa pessoa está dando o retorno que a empresa está fazendo nela. Inclusive o nível técnico, o inglês técnico, por exemplo. Principalmente. Porque, assim, as empresas que nos procuram, eu acho que não deve ser diferente nos outros serviços, elas precisam desse colaborador pronto para ontem. E por isso que reforçou o nosso trabalho na parte comportamental. A gente precisa trabalhar a pessoa na parte de comportamento para que ela responda positivamente a essa necessidade da empresa. Porque senão fica aquela coisa da cobrança, do peso, e aí isso não traz o resultado que a gente espera. Certo.